Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe um unboxing e primeiras impressões do Xiaomi 14T e olha que baita caixona, eu gosto quando é assim porque promete vir com bastante coisa, né? Bom, essa é a nossa caixa toda branquinha, quase que emenda aqui com a nossa mesa e aqui nós já temos algumas especificações, ó esse aqui que eu peguei é na versão mais top, com 12 de RAM e 512 de armazenamento interno então o negócio aqui tá chique demais, na cor titã gray, né? Na cor cinza, né? E aqui é uma caixinha padrãozinha, bem bonitinha e tal claro que eu já abri porque eu já sou curiosa, né? E vamos lá, ó, aqui vem o nosso, mais uma caixinha nós temos aqui o slot pra tirar e colocar chip e cartão de memória manual, manualzinho que não poderia faltar e a nossa capinha, gente, achar o memória no meu coração, vamos falar a verdade? ainda mais agora que ela aderiu o padrão de capinha cinza olha que coisa mais linda se você fosse na lojinha chinesa, fala pra mim se você não ia comprar nessa cor que chique ainda mais escrito Xiaomi aqui embaixo ai, é muito bonito, vamos falar a verdade? e ela é de silicone, tá? bom, tirando isso aqui daqui, vamos botar pra cá ó, aqui nós já temos o nosso queridíssimo com algumas especificações, né? ó, vem falando que a nossa câmera é leica leica é tipo como se fosse as cores da lente, né? das fotos tanto que você pode tirar e colocar esse modo leica, entendeu? depois eu mostro pra vocês nós temos inteligência artificial, AI, né? nós temos processador da MediaTek Dimensity 8300 Ultra tela de taxa de atualização de 120 Hz e carregador rápido de 67 watts olha só, nosso cabinho branquinho, chique demais carregador de 67 watts minha gente, não sei se você sabe mas ele carrega de 0 a 100% em mais ou menos 30 minutos 3 vezes mais rápido do que qualquer outro carregador de Android que você compra por aí, sabe? tipo, é Samsung mesmo Samsung vem com carregador de 20, 15 watts que carrega em horas aqui carrega 3 vezes mais rápido, tá? então já é um ponto bem positivo pra ele bom, vamos tirar aqui do saquinho pra gente conhecer o querido e esse é o Xiaomi 14T e aí, pessoal o que vocês acharam desse modelo desse design, né? na verdade, eu me surpreendi um pouco gostei demais da estética dele achei ele bem bonito porém, eu esperava que ele ia vir com um material diferente na real, ele é um celular de plástico ele ainda é um celular de plástico como o modelo anterior ele era de couro, né? o Xiaomi 13T eu imaginei que ele ia vir de vidro mas na real, só o Xiaomi 14T Pro que vai ser de vidro esse aqui é de plástico mesmo conjunto triplo de câmeras traseiras e nós temos aqui marcado, né? Leica, né? que são aquela marca lá que eu falei pra vocês bom, aqui nós temos botão power botão de volume e vamos ligando aqui pra gente dar uma mexida nele ó, botão power botão de volume aqui em cima nós temos microfones infravermelho desse lado de cá não tem nada embaixo a entrada pra carregar USB-C saída de som microfone e gavetinha pro chip então esteticamente ele é completo, né? e no caso a gente tem duas saídas de som nele temos essa aqui embaixo e uma aqui em cima da câmera de selfie então no total da duas saídas de som a gente tem aquele áudio 360 sabe? qualidade sonora vai ser top demais vou ligar configurar e já volto ligado e configurado e minha gente me surpreendeu me surpreendeu em várias coisas ó impressão de digital na tela um negócio chique que nós já tava acostumado que os modelos anteriores já tavam vindo, né? e a nossa e a nossa tela aqui ela é AMOLED uma das melhores, né? a qualidade de imagem se iguala a um top de linha isso é muito bom mas um destaque pro Xiaomi 14T é a velocidade da nossa tela olha só a taxa de atualização dela é de 144 Hz é uma das telas mais rápidas que existe é quatro vezes mais rápida do que a tela do iPhone 16 que tá sendo vendido por R$7.500 hoje vocês acreditam no negócio desse? então a velocidade de fluidez vai ser absurda a Xiaomi sempre fazendo um trabalho incrível e quando se fala de potência de processador então gente, aqui nós temos uns processadores mais potentes de 2024 eu vou abrir até com vocês aqui o Call of Duty que eu também já tava dando uma jogada e assim esse daqui é um processador da MediaTek e processadores da MediaTek sempre tem uma performance incrível porque não temos problemas com bug não temos problemas com superaquecimento porque não adianta eu já peguei vários celulares pra testar aqui no estúdio que tinham potências de processadores super alta mas esquentavam então não adianta então tem que ser bom pra rodar e tem que não esquentar e esse daqui é um dos jogos mais pesados como eu falei pra vocês e olha só e como a gente tem a telinha de 144 Hz vai ser ainda melhor pra jogar e eu vou aumentar até que o som pra vocês ouvir a qualidade de áudio 360 que eu falei pra vocês ele veio com um processador da Dimensity o 8300 Ultra um dos melhores e vai rodar tudo lisíssimo que não tem nem graça e como a gente já tem muita memória RAM e muito armazenamento interno você imagina que bomba que esse carinha esse processador esse celular está está fantástico demais e eu acho que não consigo pular aqui gente e aí A-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Ó, saímos do jogo, mexemos no celular, voltamos no jogo, o negócio aqui tá esperando, porque a velocidade tá chique demais. Ah, e a bateria de 5.000 mAh continua, tá? 5.000 mAh é muita coisa, mais de 24 horas de uso, é bastante bateria mesmo, bateria pra dar e vender. Na verdade, eu acabei de conferir aqui, a bateria não é de 5.000 mAh, ela é de 5.500 mAh, então a gente tem 500 mAh a mais do que o modelo anterior. Se o modelo anterior já durava o dia inteiro, você imagina agora, bateria pra dar e vender. Eu ainda vou usar, vou testar, vou trazer comparativos e vídeos pra vocês, então se inscreve aí no nosso canal pra você não perder mais nenhum conteúdo. E agora, bora conhecer esse conjunto de câmeras, porque se o processador entregou bastante a tela também, com certeza, o conjunto de câmeras também tá incrível. E eu vou fazer o seguinte, eu não sei ainda quanto que ele tá sendo vendido quando eu tô gravando esse vídeo, não sei, mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, porque quando você tá assistindo, ele já lançou. Então, confere aí, e agora bora lá ver as fotos. Bom, a nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels com o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras dos iPhones, né? Nós temos uma lente grande-angular com 13, uma lente telephoto com 50, e a câmera de selfie com 32 megapixels. Então, fala a verdade, é um conjunto de câmeras bom ou não é? Quero que vocês comentem a sua opinião aí. E esse é o novo Xiaomi, né? Esse é o novo Xiaomi de 2024. E outra coisa, ele tem o IP68, a máxima proteção contra água também, que vários modelos da Xiaomi não tem, e aqui a gente já tem. Comentem o que vocês acharam, comentem quais vídeos vocês querem que eu faça com ele, deixa o like e até a próxima.